Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu os teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vá Mudar o seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma E aí sugue estas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que esta luta logo Tudo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor Deus 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 que me enviou aqui Sabe de tudo Tudo E Ele me mandou Falar que vai Mudar o seu rumo Ele está enviando Consolo Mudar o seu rumo Para sua alma E aí sugue estas lágrimas do rosto Me tenha calma Vai passar Eu sei que esta luta logo Tudo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Tchau Tchau